Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Vamos para mais um vídeo do nosso quadro Pega Bizu, onde eu tiro todas as dúvidas que vocês me enviam lá no Instagram. Fica ligado no Instagram, Thiago Henrique Underline Elite 1000. Toda semana eu abro lá o caixinho de perguntas para que você possa enviar as suas perguntas para que eu responda aqui no YouTube. Beleza? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Um exército que você acha bonito depois do EB, tá? Então acho que o combatente aqui está perguntando o exército que eu admiro, né? Não é exatamente um exército que eu acho bonito, mas um exército que eu acho, que eu admiro bastante é o exército americano. Aliás, não é nem que eu admire o exército americano, eu admiro na sociedade americana o espírito patriota que eles têm, com a bandeira deles, com o fato de eles sentirem orgulho do país deles, tá? Com o fato de você, em todo filme americano, você ver a bandeira dos Estados Unidos em momentos chaves ali dos filmes. Isso eu acho muito bacana. A forma como a população civil dos Estados Unidos respeita os seus militares, tá? Então isso eu acho muito bacana, eu acho muito bonito, inclusive, lá na sociedade americana. E eu espero que um dia, né, isso possa existir aqui também no nosso Brasil. Eu acho que, infelizmente, vai demorar muito para a gente chegar nesse nível de patriotismo, mas eu acho que, quem sabe, aí os nossos netos ou bisnetos possam viver essa realidade. Vamos lá? Próxima pergunta. Eu não gosto de mar. O senhor acha bizu eu tentar, mesmo assim, os concursos da marinha? Cara, por que você não gosta de mar? Você tem que pensar nisso. E por que você quer fazer os concursos da marinha? Porque, assim, se você realmente não gosta de mar, se é uma coisa que você odeia, tá? Será que é o caso de você fazer o concurso da marinha? Será que não é o caso de você fazer outro tipo de concurso? Um concurso para a SPSEX ou para a AFA, tá? Por que? Se você odeia mar, você vai passar a sua vida toda no mar, E aí, se você passar, você vai ficar a sua vida inteira num lugar que você não gosta? Então, pensa nisso, cara. Pensa muito nisso. Se eu fosse você, cara, se você tem idade para fazer concurso militar, estuda com afinco, com devoção, dá o seu máximo, dá o seu gás e faz prova da SPSEX, prova da AFA, prova da escola naval, tá? Seja aprovado nos três. E aí você decide se você vai ou não, para qual que você vai. Ah, eu cheguei na minha última tentativa e só fui aprovado na escola naval. Não fui aprovado na AFA, não fui aprovado na SPSEX. Aí você decide, cara, será que vale a pena eu seguir essa carreira? Entendeu? Então, não pensa tanto no futuro. Não pensa tanto em coisas que não estão sob o seu controle. Estuda, dá o seu gás, dá o seu máximo. Faz todos os concursos militares que você puder, que você tiver dentro da sua idade. E aí, com as suas aprovações, com as portas abertas, aí sim você vai pensar nisso aí. Pô, passei na escola naval, mas eu não gosto muito de mar. Pô, vou tentar mais um ano para a SPSEX, que eu bati na trave, então vou tentar mais um ano. Então, primeira coisa, foco no papiro, foco nos seus estudos, isso é o mais importante, tá? Agora, respondendo de forma bem direta e objetiva a sua questão, eu não faria o concurso da marinha se eu não gostasse de mar. Então, muita gente me pergunta, pô, Tenente, por que você veio para a Amazônia? Um dos grandes motivos que me fizeram vir para a Amazônia foi poder fazer o curso de Guerra na Selva. Eu sempre gostei muito de selva, de mata, de bicho, tá? Então, eu vim para um lugar, e não é à toa que eu estou aqui até hoje, eu vim para um lugar onde eu sabia que eu ia me sentir bem, tá? Então, se você acha que você não vai se sentir bem no mar, de repente não é o caso você focar tanto nesses concursos, beleza? Próxima pergunta, o que o senhor acha do CFO PM, do curso de formação de oficiais da PM? Cara, eu acho uma oportunidade excepcional, tá certo? Que tem aí dentro dos estados, aliás, eu me orgulho demais das nossas polícias militares, eu tenho um profundo respeito por qualquer pessoa que arrisca a sua vida por outras pessoas, tá? Então, os nossos policiais, cara, o estresse, você imagina o estresse que é para um policial lá do Rio de Janeiro, por exemplo? Você já imaginou? Porque a gente só fica olhando as fotos legais do cara do BOP, do cara que está subindo a favela, tá? Mas você já imaginou o estresse que esses caras não têm na cabeça deles? De estar trocando tiro, de estar levando tiro de verdade, não é ponto strike não, cara. Que você morre e você volta depois, você leva um tiro de verdade, você perde o seu amigo, você mata alguém, tá? Então, cara, esses caras são os verdadeiros heróis da nossa sociedade na minha concepção. Deviam ganhar muito mais do que ganham, tá? Então, assim, eu acho que se eu não tivesse ingressado nesse PSEX, eu teria seguido para uma carreira policial. Eu tenho um profundo respeito por essas pessoas. E eu acho que se a sua devoção, se você acredita nisso, se você acha que vai ser feliz, é uma ótima oportunidade para você também. Beleza? Próxima pergunta. Um cadete pode mandar em um sargento? Cara, vamos reformular melhor essa sua pergunta, tá? O cadete, ele está acima hierarquicamente do sargento, tá? Então, um cadete, ele está hierarquicamente. Como é que está o exército? Está o início aqui. Então, a gente tem soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Depois do primeiro sargento, a gente tem os subtenentes. Ou seja, esses são os praças, tá? Depois do subtenente, a gente tem um aspirante oficial, que ele é um praça especial. Ele nem é oficial, né? E ele nem é praça. Entre o aspirante e o subtenente está o cadete. Então, o cadete, ele já é mais antigo que todos os praças. Então, pode mandar? Pode. Ele está hierarquicamente superior. Só que isso, de fato, não acontece. Primeiro, que o cadete, ele tem, durante a sua formação, pouquíssimo contato com os sargentos. Mas, 99% dos instrutores que o cadete tem contato durante a sua formação, são oficiais. E, segundo, que vocês têm uma noção muito, meio que, fantasiosa, né? Do que o cara vai chegar e vai mandar o sargento fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Na tropa, mesmo você tratando com uma pessoa abaixo de você na hierarquia, você não chega no dia a dia e fala, ah, cara, faz isso. Não é assim que funciona. Você tem que respeitar as pessoas. Você tem que ser um cara profissional pra que as pessoas possam te respeitar também. Beleza? Então, essa sua pergunta, ela já está um pouco mal formulada. Mas eu acho que eu consegui explicar aqui como é que funciona. Beleza? Próxima pergunta. O cadete que usa o brevê de montanha, ele foi escolhido por nota ou alguém o indicou? Não. O cadete que usa o brevê de montanha é porque ele fez o estágio básico do combatente de montanha, que é feito no primeiro ano do curso da AMAN. Então, todos os cadetes da AMAN, eles fazem o estágio básico do combatente de montanha na CIESP do primeiro ano. A CIESP é a sessão de instrução especial. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre a CIESP. Dá uma pesquisada aí na barriga de pesquisa. Coloca CIESP Tiago Henrique, que você vai achar o meu vídeo falando sobre isso. Então, na CIESP do primeiro ano, o cadete faz o estágio básico do combatente de montanha e se ele obtiver êxito durante toda a atividade, ele vai receber a manicaca ou brevê de combatente básico de montanha. Tranquilo? Então, não esquece antes de curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário aqui abaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fé na missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.